Uau, respira fundo porque chegou a Mura Baby, uma mega loja, eu diria mais, a maior da América Latina, uma das maiores da América Latina, com mais de 3 mil metros quadrados. Tem tudo, mamãe, nessa loja pra você montar o enxoval completinho. E é de encher os olhos, né mamãe? Vai namorando a variedade de produtos, desde o básico até o sofisticado. E você olha uma vitrine como essa, não tem como não se encantar e não se apaixonar. E tudo mesmo, mamãe, lembrando que eles entregam pra todo o Brasil através de transportadora. E aqui tá toda a linha de confecção masculina, né, pros meninos, desde o básico até o sofisticado, kit berço também, e a melhor qualidade, eu diria, vou te dar uma palinha de preços, olha só. Tem mijão aqui, diversas cores, olha que graça, criança usa demais, né, 2,20. Aí você tem bode e tem mijãozinho, diversas cores também, suedine, 6,15. E macacão, diversas cores e estampas, você encontra aqui por R$ 8,79, preço à vista. Vai namorando a loja, porque tudo, tem saída, maternidade, tudo e muito mais. É um sonho de loja, é a Mura Baby. E aquela pausa gostosa, entre uma compra e outra, aqui na lanchonete, com deliciosos salgados, comida fit. Mamãe merece, né? Eu sou apaixonada por esse setor. E a mamãe tem que sair linda da maternidade, com camisolas em renda, seda. Tem toda a linha básica também e, claro, que eu tô chegando nesse setor que toda mamãe enlouquece pela variedade de bolsas, mochilas, frasqueiras. Eu diria que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo a variedade que você encontra aqui na Mura Baby, porque é lindo demais, mamãe. Aproveite. Tem que aproveitar mesmo e não acabou não, mamãe. Esse setor, olha isso, a variedade de carrinhos nacionais e importados. Imagina aquele que você quer, mamãe. Maior, menor, cor de rosa, colorido, não importa. E esse paredão, a variedade que você encontra em mamadeira, chupeta, kit higiene, kits de segurança também, é um encanto de loja. Tudo nacional e importado. Tem as banheiras, tem os carrinhos também, pra tomar banho. Gente, essa é a Mura Baby, uma das maiores lojas da América Latina. Fecha o enxoval aqui, porque aqui tem tudo mesmo. Um dormitório mais maravilhoso do que o outro, olha só. Pros meninos, pras meninas, vai namorando e aproveite. Vem aqui na Mura Baby, são mais de 50 dormitórios montados. São dormitórios dos sonhos. A mamãe chega aqui, ela fica apaixonada pelos detalhes, pelos acabamentos. São móveis de qualidade. E detalhe, viu mamãe, você pode personalizar do jeitinho que você quiser. Viu aquele projeto na revista? Traga aqui, que eles têm um ateliê próprio. E detalhe, eles entregam pra todo o Brasil também. Despacham através de transportadora. É a Mura Baby, é um sonho, é um encanto de loja. O que você tem que fazer? Vire pra cá. São três lojas aqui no Brás, uma do ladinho da outra. Eu tô na Maria Marculina, 118. Essa loja abre de domingo a domingo. E tem entrada pela Visconde de Abaité, também número 63, estacionamento colado do ladinho. Curta nas redes sociais e a Mura Baby é um encanto de loja.